Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal estamos tendo o sétimo Floripa Chess Open 2021 um dos maiores torneios no cenário brasileiro de xadrez com a participação de gente muito forte a gente vai dar uma olhada agora na classificação após a sexta rodada e vamos dar uma sapiada aqui em algumas partidas interessantes Vamos espiar como nunca Entre espia à vontade Aí do torneio, tá bom? Um oferecimento aqui de Protex, baby, tô brincando Mas vamos lá, aqui temos, olha só, na primeira colocação o Darcy Lima com 5 pontos e meio Bom, a gente tem 3 aqui empatados com 5 pontos e meio o Darcy Lima, o Neuris, grande mestre de Neuris Delgado e olha só o Alexandre Fier aí então, olha o torneio de peso, né? Aí a gente tem aqui o Edgar Rodrigues o Eduardo Oliveira o Ernesto Rodi, uruguaio o Iago Santiago, grande mestre aqui um alemão, mestre Fier de alemão aqui, forte esse mestre Fier de alemão tá com 5 pontos aí, então Jorge, Von Goelow temos um americano, norte-americano aqui o Raven Sturt olha só o mestre internacional César Metsubo tem um jogo muito bacana ele é de Florianópolis mesmo, né? tá em casa lá joga muito César Metsubo enfim, Felipe Figueiras, Guilherme Borba ou Tomiello, Matheus Tomiello a galera de peso aí o Labussier, Vitor Labussier enfim, Isabela Conte o Lucas Cardoso muito legal aqui os irmãos Labussier, né? o Iago Labussier aqui enfim, muito mestre Fier muito mestre nacional mestre candidato pra vocês terem ideia aqui vai vendo os últimos colocados continua tendo mestre, né? então, realmente é um torneio muito forte e vamos dar uma olhada em algumas partidas aqui então, enfim, a gente tem essa classificação até a sexta rodada é um torneio de 10 rodadas se eu não me engano depois eu confirmo isso pra vocês, tá bom? e vamos dar uma olhada aqui em algumas partidas que eu peguei o formato 90 minutos pra cada jogador com 30 segundos de acréscimo desde o lance 1, tá bom? então, aí são partidas que vão levar uma hora e meia, três horas mais os acréscimos umas quatro horas aí mais ou menos, né? quem tá? o árbitro aqui o árbitro principal o Elana Silva de Souza e aqui o Kaiser Mafra como um árbitro adjunto e mais uma equipe aqui de árbitros vamos dar uma olhadinha aqui, então em algumas partidas olha só, essa aqui é todas da sexta rodada a gente tem o Neuris Delgado então, a gente tem uma miniatura aqui vamos dar uma olhada essa partida é bem curtinha contra o Edgar Rodrigues o Neuris abre aqui com o Peão do Rei o Edgar Rodrigues é mestre feed, hein, pessoal? é jogador de mais de 2.300 de reis estamos falando de jogador forte aqui só que o Neuris é o Neuris vamos ver E4, E6 francesa D4, D5 cavalo C3 bem arriscado cavalo F6 bispo G5 uma linha bem ardida, né? bispo E7 aqui E5 atacando cavalo cavalo FD7 e agora H4 soltando tudo aí e aqui C5, então temos bispo por E7 rei por E7 é estranho isso mas é assim mesmo essa abertura aqui é padrão é normal é uma linha conhecida pelos mestres pode parecer um pouco esquisito, né? mas a dama ela quer vir para A5 depois, então ela fica guardada aí na casa de D8 por isso o rei não tem problema depois vai passar a torre o rei não está sofrendo problemas aí no momento então aqui F4 peão toma dama por D4 e agora cavalo C6 atacando a dama a dama vem para D2 dama em A5 e agora cavalo em F3 desenvolvendo a torre aqui em D8 né? então dessa maneira as pretas depois se quiserem conseguem guardar o rei tranquilamente e aqui grande rock pelo grande mestre Neuris até aqui está bem equilibrado lance 12 quem diria que essa partida vai acabar no lance 18 como pode, né? você está jogando isso você não vai imaginar que vai acabar a partida em 6 lances vamos ver o que aconteceu aqui de errado bom, torre B8 foi jogado rei B1 e agora B5 então aqui o Edgar Rodrigues já iniciou um ataque aí na ala da dama o Neuris segue com cavalo D4 ah olha que legal o que está acontecendo aqui tem um tema tático, né? aqui o Edgar já está com problemas esse lance aqui do Neuris visa desviar o cavalo o cavalo é o defensor da dama né? então aqui o cavalo toma e aí está levando um cavalo D5 cheque perdendo a dama, né? vamos ver se é isso que acontece aqui cavalo por D4 dito e feito, né? aqui não podia capturar né? está caindo a dama como é que pode, né? às vezes você vê como o xadrez é complicado no tabuleiro mesmo, né? aqui os jogadores tem um monte de tempo para calcular é claro que o Edgar Rodrigues tem mais de 2.300 de rating feed é claro que ele tem condições de enxergar o que está acontecendo no entanto o dama B6 seguraria mais aqui para as negras, né? protegendo em C6 e tal o jogo vai embora, né? agora fazer cavalo por D4 foi uma aposta arriscada aqui do Edgar Rodrigues porque agora levou o cavalo por D5 cheque aí vai perder a dama e depois de ir por D5 dama por A5 cavalo C6 atacando a dama dama C7 é, aqui está complicado, né? está caindo em D5 a dama tem D6 se precisar está caindo em B5 não necessariamente caindo agora em B5 mas depois de defender o cavalo vai cair, né? vamos ver bispo B7 bispo por B5 exatamente e aqui o Edgar Rodrigues abandonou a partida no lance 18, né? então olha isso um detalhe, né? o Neuros claro, experiente foi ali jogando de maneira simples e parece fácil quando a gente vê, né? mas aqui é realmente nesses 18 lances com certeza teve muito tempo muitas emoções, né? muitos pensamentos competição é complicado vamos ver uma outra partida aqui o Darcy Lima contra o Eduardo Oliveira vamos dar uma olhada Eduardo Oliveira também um jogador um jogador mestre aí com 2.300 de rating feed e a gente tem uma miniatura aqui, 17 lances vamos ver o Darcy Lima grande mestre abre aqui com o peão da dama D4 cavalo F6 C4 E6 cavalo F3 D5 cavalo C3 D por C4 E3 então temos um gambito da dama aceito aí, né? alguma coisa transpôs pra isso A6 bispo por C4 B5 atacou o bispo bispo B3 bispo B7 Roque cavalo BD7 E4 E4 é um lance bem interessante aqui pelo Darcy Lima ele tá oferecendo um peão aí no centro, né? e tem que tomar cuidado quando um grande mestre oferece um peão, né? aqui talvez jogar um B4 né? elimina mais um defensor aí depois vê o que faz, né? aqui a gente tá no lance 9 a partida acabou no lance 17 não dá pra imaginar que a partida vai acabar tão logo, né? mas o Darcy veio pra esse lance violento aqui E4 é violento esse lance a partida seguiu com cavalo por E4 não, Silvio não faz isso aceitou o gambito do grande mestre aqui é cavalo por E4 bispo por E4 e agora cavalo G5 é claro que existem gambitos que podem ser aceitos, né? mas enfim aqui já vai ficando difícil além de cavalo G5 aqui torre 1 também era bem forte enfim cavalo G5 foi jogado e aqui bispo D5 um blunder aqui um blunder aqui pelo Silvio Oliveira mais uma vez, né? pessoal um jogador aí de 2.300 de rating muito mais sólido aqui jogar um bispo G6 seria bastante sólido aqui mesmo depois de bispo por E6 teria umas ideias táticas aqui bastante interessantes dá pra seguir com bispo E7 e aqui então as pretas teriam devolvido o peão que ganharam lá em E4 e aqui estão sólidas mas é claro é tudo muito difícil tá vindo bispo D5 torre C8 a partida é complexa mas as negras estão sólidas aqui depois de bispo D5 aqui tem um tema tático aqui vai explorar o rei no centro vai abrir a coluna E vamos ver bispo por D5 E por D5 torre 1 cheque bispo E7 aqui tá acabando já Dama H5 ameaçando checkmate G6 defendendo Dama H6 ai 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 cavalo em F6 nossa vai levar um duplo aqui agora não tem como defender mais né Dama G7 torre F8 e agora tá caindo o equino aqui já que o bispo tá cravado Dama por F6 e aqui o Silvio Oliveira abandonou a partida como pode né jogador 2.300 é um mestre feed muito forte mas você vê como é que torneio ali é complicado pessoal o tabuleiro físico é diferente de online né as vezes as pessoas não cometem esses erros no blitz online porque tá relaxado tá tranquilo tá jogando a linha tá enxergando as coisas e tal no pensado as vezes as vezes a pessoa tem muito tempo ali as vezes nem sei se é bom ficar pensando muito aliás eu vejo muito erro quando a pessoa pensa demais aí a pessoa tende a errar é engraçado não tô falando que não tem que pensar claro que tem que calcular e tudo mais né mas as vezes a pessoa buga ela entra no estado ali ela as vezes ela acha que tá pior do que realmente tá e pensa demais e as vezes acaba é não achando o melhor lance é curioso isso bom vamos dar uma olhada mais uma partida aqui o Matheus Tomiello contra o Raven Sturt contra o norte-americano vamos ver o que acontece aqui o Matheus tá jogando muito né xadrez aí tá é mestre nacional né se eu não me engano é 4 cavalo F6 E5 olha aí a defesa alequine eu sou um jogador de defesa alequine eu vou gostar de ver essa partida aqui por enquanto é desenvolvimento normal bom eu não falei os lances né vamos lá rapidinho E4 cavalo F6 E5 cavalo D5 D4 D6 cavalo F3 D por E5 cavalo por E5 C6 bispo C4 cavalo D7 cavalo por D7 bispo por D7 rock e aqui bispo F5 né o bispo não pode ficar na frente da dama aqui pra sempre esse bispo é ótimo o bispo da defesa alequine é ótimo nessa diagonal aqui de casas claras torre 1 E6 possibilitando agora o desenvolvimento do bispo de casas escuras bispo D3 bispo G6 importante esse lance né se for trocar pelo menos que abra a coluna H agora C4 atacando o cavalo cavalo F6 interessante notar que na maioria das linhas o cavalo na alequine quando é atacado em C4 vai pra casa de B6 mas nessa posição especificamente cavalo F6 com certeza é mais ativo o cavalo fica mais mais atuante em casas centrais aqui né então bispo E3 bispo B4 cavalo C3 dama A5 pressão já as pretas querendo ganhar a iniciativa dama C2 torre D8 A3 aqui bispo por C3 B por C3 e dama em A6 olha que lance forte aqui o peão fica cravado tem dois ataques em D3 que bacana bispo por G6 H por G6 aqui bem equilibrado o Matheus jogando muito aqui dama B3 B6 bispo G5 e aqui Rock temos A4 C5 torre D1 torre D7 dama B5 bem equilibrado aqui hein dama por B5 A por B5 cavalo E4 aqui o Sturte está começando a ficar bem na posição está atacando aqui o bispo temos D por C5 uau que ideia corajosa aqui do Matheus deixou o bispo temos torre por D1 cheque torre por D1 cavalo por G5 muito legal essa ideia do Matheus aqui agora ele fica com alguns peões ali ele sacrificou a peça para tentar uma chance interessante aqui C6 E5 aqui C5 foi jogado bastante interessante também tentando abrir aí a posição torre A1 também aqui seria bem forte né estou imaginando aqui o que o Sturte Raven faria aqui depois de torre A1 e não consigo imaginar porque torre A8 está vindo acho que C5 seguido de B6 aproveitando a cravada seria um lance bastante interessante também talvez as pretas não conseguissem defender esse peão agora em A7 mas aqui depois de C5 então a partida seguiu com o cavalo E6 e agora torre A1 também continuaria sendo bastante interessante mas aqui primeira troca também está ótimo torre D7 torre A8 que partida legal parabéns aí viu Matheus estou gostando de ver está jogando contra um jogador com um rating em 500 pontos a mais que você está criando oportunidades interessantes mas aqui ele está jogando de maneira muito sólida um jogador de negras aqui foi para trás da base de peões aqui o Matheus tem dois peões passados e conectados que legal que partida interessante aqui foi levar o rei aqui as pretas conseguiram conseguiram avançar daqui a pouco vão ameaçar uns checkmates vamos ver agora já não dá mais agora tem rede de mate vindo aí tem rede de mate mas foi muito legal a partida Matheus jogou muito aí aqui vai ter que abandonar está vindo o mate no próximo legal demais a partida jogou muito Matheus gostei do seu sacrifício da peça criando oportunidades ali poderia ter dado certo talvez a ideia de torre A1 mas é algo que ali só quem está jogando entende o que está acontecendo mas beleza maravilha eu vou deixar o link aqui para quem quiser acompanhar no Chess Results as outras partidas para ficar acompanhando o torneio também a classificação e tudo mais vou deixar o link aí para vocês e é isso Floripa Open 2021 espero que vocês tenham gostado aí dessa vislumbrada que a gente deu aí no torneio e é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos e com os meus amigos de xadrez e com os meus amigos Obrigado.